e fala pessoal aqui é rodrigo adevedo que tá falando tô aqui no projeto marroguene segunda edição tamo aqui dando uma conferida na roçagem que foi feita aqui na área a limpeza que a gente já começou essa pessoal realmente é manual não tem como fazer então vou falar um pouco mais sobre isso hoje e dando continuidade a mais um dia de magnista a gente já está finalizando o ano né pessoal hoje particularmente é dia 29 é quarta-feira e tamo aí muito realizado é 100% do projeto finalizado plantado a terceira edição realmente é muito bom pessoal muito bom mesmo dá um gás na gente e preparando aí para 2022 e olha aqui gente tanto que fica é bem feita aí olha aí é tudo limpinho no pé da do pé das plantas olha só então essa operação aqui gente esse tamanho dessa dessa aqui já tem mais três metros de altura realmente tem umas que assusta a gente o tamanho então essa operação ela é feita né choveu muito aqui já choveu mais de mil milímetros pessoal até hoje né de setembro até dezembro mil cento e mil cento e poucos milímetros então o mato veio com tudo e a gente tem que correr para segurar o mato né se não deixar ele tomar conta e atrapalha o desenvolvimento da planta então estamos finalizando aí essa operação de roçagem roçagem e e assim dá uma estiadinha né o tempo ainda tá para chuva a gente vai começar a aplicação de herbicida para poder garantir aí a limpeza da área e ficar limpa aí durante um bom tempo aí para dar para a gente fazer outras operações com mais tranquilidade pessoal realmente tá ficando lindo né o projeto olha aqui ó e fazer uma podinha aqui pra vocês verem ó e cadê 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 e tá dando pra vocês verem né é um galho o ladrão e outro galho ladrão bem rente a planta eu gosto de andar no projeto sempre com essa tesoura aqui ou qualquer uma outra né bico de papagaio que a gente fala para não perder você vai passando vendo uma outra para podar você já poda já deixa tudo otimizado e como choveu demais pessoal esse ano olha aqui o verde essa aqui ó a ver de vitória vamos podar ela também e pra deixar tá vendo que essa aqui ó tá mais toita pessoal agora vem aqui ó aqui embaixo bem rente e pronto cortamos ficou só a principal e a outra caiu aqui no chão vamos deixar aqui mesmo e tá podado então é sempre bom a gente poder fazer essa lógico que tem operação que é só poda vamos juntar toda equipe nosa para podar só que quando eu tô andando eu já vou olhando uma outra e adiantando o serviço aqui mas é muito bom e aí olha gente isso aqui já é as muda que a gente plantou agora esse ano e tem até muda tombada aqui ó e vamos ter que e como está aqui nela mas hora que perfeição que perfeição e olha só tá tudo pessoal tudo 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 pego cem por cento pego cem por cento soltando broto e olha só e bem constituída mesmo e aqui ainda não é área que chegou a adubo ainda não tá aqui vai vir adubo ainda foi super simples nós estamos acabando de adubar um outro talhão ali pra depois vir pra cá é chegando o fim do ano a gente aqui andando no projeto realmente nos faz passar uma uma faz a gente passar pensar muita coisa né que a gente passou aí durante todo esse projeto edição 1 edição 2 edição 3 e ver que que esse projeto aqui e ele está realmente espetacular bem manejado é chuva aqui na região realmente esse ano é todos os anos a gente não pode reclamar de chuva né quando a gente faz um planejamento bem feito né pra gente poder aproveitar o máximo da chuva o máximo da chuva é bem tranquilo é sempre vai chover né na hora certa sempre vai chover no momento que a gente quer que a muda pegue é chuva mas esse ano tem algo especial que a gente terminou plantio muito cedo é bem antes da da expectativa e isso faz com que sobre mais tempo pra gente fazer outras operações é as outras edições é pra deixar tudo redondo mas a gente até final de janeiro pessoal já vai estar tudo manejado tudo prontinho já tudo redondinho já pra pra gente poder começar o planejamento da quarta edição né que ainda esse ano realmente a gente eu tô com pensamento aí que a gente vai diminuir um pouco o projeto tá então se você tem interesse de tá aqui com a gente fique atento aí pra quando a gente abrir as nossas inscrições ao projeto porque como nós já estamos com uma área muito grande aqui e a gente tá com um problema também muito grande em mão de obra né pra contratar pessoas é trazer de fora pra cá então eu resolvi a gente dar uma uma brecada pra não comprometer né os projetos né porque é tem outras operações tem outros serviços né que a gente não pode deixar passar de hora esse mesmo agora né era um trabalho que a gente fazia em janeiro essa limpeza mas como choveu muito né graças a deus a gente teve que antecipar e a gente só antecipou também porque a gente terminou o plantio mais cedo então foi tudo né um um acompanhando o outro então isso né é planejamento pessoal estando em cima e fazendo acontecer é todo o projeto aqui é pessoal o tempo hoje tá pra chuva e as mudas safra nordeste já tá aí tudo no jeito já pra daqui uns dias começar a sair tem muita 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 muda viu pessoal fazia tempo que eu não via o germinador assim pessoal vazio então isso é sinal que chegou a hora de colocar semente pra germinar vamos começar se a gente não começar agora essa semana a gente começa já no primeiro dia de 2022 vamos semear vamos semear vamos plantar ah essa bandeja aqui pessoal tá aqui ó que tá sem nada é muda de ivorense que a gente plantou uma semente de ivorense eu fiquei de contar a história pra vocês não contei até hoje né eu vou contar ainda vocês poderem ter uma conhecerem um pouco mais até que um dia começa a germinar caia ivorense a original hein o último despacho de 2021 200 muda vamos mandar lá pra atibaia são paulo fechando aí 2021 é isso aí pessoal estamos acabando de sair aqui da fazenda e só tenho agradecer por esse 2021 e que vem 2022 aí com muito trabalho e vamos romper tudo esse ano valeu pessoal forte abraço se você curte o vídeo compartilha se inscreva no canal e dá o joinha aí pra gente tchau tchau